Daí, Jamerson, exclusivo pra você, especial aqui no Horto, com o Salmo Renato. Vamos, dois, calma aí, aqui, dois palmas. Vamos aqui, 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 na hora que o cara vai cruzar, você já, aqui, agaça pra fazer a lavanda. No momento que você sobe, opa, já sai da atmosfera, vai pra estratosfera, arrebenta com a boca do balão. Aí, queixo novo, né? Aí, aqui, ó, queixo novo, queixo no ombro. Pronto, aí. Isso, ó. Quem que é isso? Tá bem? E agora? A pergunta que não quer calar. Gêmito na seleção. Acho que a hora certa vai chegar, né? Acho que isso aí, eu não... Tento pensar aqui, primeiramente, no Atlético. Acho que seleção é fruto do trabalho que a gente faz no clube. Então, acho que tem que fazer o trabalho bom aqui no Atlético. Aí, tem que ver aí com os pessoal lá de cima, né? Na seleção. Mas, acho que tem que passar treinamento no Atlético. Agora, só quero te pedir uma coisa. Nós estamos brincando aqui. Futebol, isso é sério lá dentro. Porque fora a gente pode sair. Com certeza. Mas, continua com essa humildade, continua... Porque a sua responsabilidade... Aí, você tá vendo, falou já do treinamento, que tem que treinar. Quer dizer, a gente já vê que você tá no caminho certo. E o seu caminho pra vitória fica mais curto. Porque quem treina é responsável e profissional, Deus ajuda mais. Não, com certeza, né? Você tem que trabalhar. Eu acho que isso é o trabalho. Tem que trabalhar. Quem trabalha, que Deus ajude. Então, é isso. Eu tenho que trabalhar. E ser feliz, né? O que eu tô fazendo. É isso que eu tô fazendo. E pra gente fazer o resto aí da minha vida. Bom, a sua categoria, todo mundo fala do seu bom futebol. Você cobre bem, dá cobertura, antecipa. Tá tudo bom. Agora, eu só queria pedir uma coisa a você. Pra dar um abraço no Dadá. Porque você vai pegar uma energia de campeão de tudo. Campeão. Fazendo um gol em tudo. Você quer pegar artilheiro? Você quer pegar essa mãe no Dadá, abraço no Dadá? Com certeza, com certeza. Valeu. É a fera. É o homem. É a seleção. Rei. Ei, Dadá. Simpatia. O Gê é a menção, não? Não é simpatia. É um cara simples, um cara batalhador. E, acima de tudo, profissional. Não é auxílio.